Através de sua conta na rede social, o jogador Neymar publicou dois stories. Um mostrando que estava assistindo ao jogo e outro comentando que certamente causaria uma confusão se estivesse em campo. Além disso, ele incentivou os companheiros de seleção a irem para cima do rival e expressou o desejo de que alguém fizesse alguma coisa só para esquentar o clima. Jogo bom, clássico. Jogo quente, pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí, mas ia fazer uma confusão danada, tá maluco? É jogo bom para dar lambreta. Brasil versus Argentina, arrumar confusão, estamos jogando em casa. Ir para cima, caneta, chapéu. Bora, bora. Alguém tem que fazer alguma coisa aí só para esquentar o clima, disse o astro brasileiro. Acompanhado de sua filha mais nova, a pequena Mavie, o camisa 10 da amarelinha, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, ainda escreveu. Clássico. Jogo grande. Confusão. Caneta. Confusão de novo, Neymar falou isso ao risos. Fique agora com o vídeo e se inscreva, por favor, no canal para mais notícias. Jogo bom, clássico. Jogo quente, pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí, mas ia botar uma confusão. Ia fazer uma confusão danada, tá maluco? É logo dar lambreta. É, Brasil e Argentina, arrumar confusão. Tô vendo em casa, tô indo pra cima, caneta, chapéu. Bora, bora. Eu vou ter que fazer alguma coisinha aí só para esquentar o clima.